Pela fé eu contemplo um homem de branco no meio do templo Com a olhar de amor, com a olhar do Senhor me atraindo pra si Pela fé eu contemplo no meio do templo Jesus passeando E o seu resplendor como o brilho do sol envolvendo a mim Um homem de branco está passeando no meio da igreja Eu estou sentindo, Ele está operando, pois é grande o calor Eu vejo agora, pelos olhos da fé, Ele está enxugando Todas as lágrimas, um homem de branco tem as marcas da cruz Não é outro, é Jesus Ele está perguntando, onde é tua dor? Por que tu choras tanto? Ele quer te alegrar, tua vida mudar, meu amado irmão Está bem ao teu lado, ouvindo o teu canto, que choras calado Poderoso Ele é, tudo pode fazer, abre o teu coração O homem de branco está passeando no meio da igreja Eu estou sentindo, Ele está operando, pois é grande o calor Eu vejo agora, pelos olhos da fé, Ele está enxugando Todas as lágrimas, um homem de branco tem as marcas da cruz Não é outro, é Jesus Eu canto sempre alegre, e vou dizer porquê Meu fardo Ele levou, ao perguntarem como eu lhes responderei Meu fardo Ele levou Meu sangue derramou, e meu coração louvou Os teus pecados todos carregou Os teus pecados todos carregou Tomado esquecimento, pra sempre se fechar Meu fardo Ele levou E quando em minha vida Meu fardo Ele levou Meu fardo Ele levou Seu sangue derramou Seu sangue derramou, e meu coração Deus Seu sangue derramou, e meu coração lavou Seu sangue derramou, e meu coração lavou Os meus pecados todos carregou No mar do esquecimento, pra sempre os quis deixar Meu fardo ele levou Ao ouvir Satã tentar-me, eu lhe direi assim Meu fardo ele levou Minha alma perturbaste, porém foi tudo em vão Meu fardo ele levou Seu sangue derramou e meu coração lavou Os meus pecados todos carregou No mar do esquecimento, pra sempre os quis deixar Meu fardo ele levou A tristeza e o brilho adorou, que feliz estou Meu fardo ele levou Seu sangue derramou e meu coração lavou Os meus pecados todos carregou No mar do esquecimento, pra sempre os quis deixar Meu fardo ele levou Pudesse contar toda a glória Que brilha no meu coração Pudesse contar do meu mestre Que o mundo prestasse atenção Iria então às cidades Correndo até ao sertão Contando os ensinos de Cristo O seu grande amor e perdão Melhor que contar é viver A vida de Cristo Jesus E os homens vão te receber As novas que dão vida a fruto Pudesse contar do meu Cristo Do santo poder remidor Pudesse contar da agonia Que teve por mim pecador Iria até me escutarem Pregando com todo fervor Contando a história muito interna De Cristo Do seu grande amor Melhor que contar é viver A vida de Cristo Jesus E os homens vão te receber As novas que dão vida a fruto Eu quero estar com Cristo Onde a luta se trama No lancer imprevisto Da frente me encontrar Até que eu possa Ver na glória Se alegra A vida de Cristo Onde Deus me coro Limor no mar Limor no mar Mar Os guerreiros se preparam Para a grande luta É Jesus o capitão E avante o levará A milícia dosGold Signos Marcha e coro luta Certa que a vitória alcançará Eu quero estar com Cristo Onde a luta se trovar No lance imprevisto Na frente me encontrar Até que eu possa ver na glória Se alegrar na vitória Onde Deus me coroar A peleja é tremenda Torna-se reina Mas são poucos os soldados Para batalhar Ovem libertar as pobres Almas oprimidas De quem curioso As quer tragar Eu quero estar com Cristo Onde a luta se trovar No lance imprevisto Na frente me encontrar Até que eu possa ver na glória Se alegrar na vitória Onde Deus vai me coroar Perdoa-me Jeová Perdoa-me Jeová Acenda a minha luz Eu para não pecar Preciso de Jesus A carne é fraca Só deseja o pecado Quem for crente em Jesus Cristo É preciso ter cuidado O inimigo está agindo com furor Mas Jesus é quem me livra Do laço do tentador Perdoa-me Jeová Acenda a minha luz Eu para não pecar Preciso de Jesus Perdoa-me Jeová Acenda a minha luz Eu para não pecar Preciso de Jesus Há muita gente que nos parece ser boa Mas se alguém me maltratar Ele diz que não perdoa Nunca terá de Jesus a salvação Sem primeiro perdoar As ofensas do irmão Perdoa-me Jeová Acenda a minha luz Eu para não pecar Preciso de Jesus Perdoa-me Jeová Acenda a minha luz Eu para não pecar Preciso de Jesus Sou pecador Mas estou arrependido Cristo já me perdoou Os pecados cometidos Tenho de fazer tudo Eu para não pecar Mas se isso acontecer Calma para o meu Senhor Jesus Não há dinheiro Não há dinheiro que me faça desistir Satanás anda na frente Satanás anda na frente Fazendo ele cair O Satanás não me domina Eu sou cristão Jesus Cristo me acorde Com o poder da oração Perdoa-me Jeová Acenda a minha luz Eu para não pecar Preciso de Jesus Perdoa-me Jeová Acenda a minha luz Eu para não pecar Preciso de Jesus Que adianta ser um crente E não ter salvação Que adianta ter a paz E não ter o perdão De que serve estar no curto Clamando em oração Enganando a igreja Mas a Deus não engana não Se tu vem a Santa Ceia Cê está em comunhão Come o pão e bebe o vinho Pra tua condenação Verifica teu pecado Tem cuidado meu irmão Tu confessa tua culpa Ou não ganha salvação Se é pastor ou missionário Não importa a função O que importa é ser fiel E ter puro coração Se tu pensas que o obreiro Não sofre a condenação Tira a trave do teu olho Tem cuidado meu irmão Música 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 Não te ausentes, Senhor Tuas palavras ardem no meu ser A Tua voz produz em meu viver A segurança que eu preciso pra vencer Mestre, fica, fica comigo Fica, não vai embora Fica, escura noite Fica, não te ausentes, Senhor Tuas palavras ardem no meu ser A Tua voz produz em meu viver A segurança que eu preciso pra vencer Mestre, fica O meu mestre, fica O meu mestre, fica Aleluia Aleluia Quem é este que vem de Edom Com vestidos tintos de bolsar Este que é glorioso Em sua vestidura Eu que falo em justiça Poderoso para salvar Para salvar Eu que falo em justiça Poderoso para salvar Para salvar Por que perguntar O meu nome Eu que falo em justiça Eu que falo em justiça Por que você tem sido Eu que falo em justiça Eu que falo em justiça Eu sou o que sou, eu sou a rosa de Saron, o que fui morto e eis que vivo para salvar. Eu o que falo em justiça, poderoso para salvar, para salvar. Eu o que falo em justiça, poderoso para salvar, para salvar. Eu preciso de Ti, ó Senhor, quando a morte ao meu lado chegar. Eu preciso da Tua presença, para minha fronte elevar e alegrar. Eu preciso da Tua amizade, não duvido que em Ti há prazer. Se na vida eu tiver dissabores, alegria contigo eu terei. Eu preciso sentir Teu amor, quando o mundo me abandonar. Ao Teu lado as angústias desfazem, se bem perto de Ti, para sempre eu ficar. Eu preciso da Tua amizade, não duvido que em Ti há prazer. Se na vida eu tiver dissabores, alegria contigo eu terei. Eu preciso da Tua amizade, não duvido que em Ti há prazer. Eu preciso de Ti, ó Jesus, és o amigo da tribulação. Eu preciso da Tua amizade, não duvido que em Ti há prazer. Se na vida eu tiver dissabores, alegria contigo eu terei. Fogo, 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 quero sentir Teu poder. Fogo, manda meu senhor, manda, faz meu coração arder Fogo, fogo meu senhor, manda, o fogo que Moisés via O fogo que na sarça ardia, o fogo que não consumia Fogo que queima pecado, malícia, prostituição Lascivia e glotonaria, ciúmes e divisão Blasfêmia, ira e discórdia, orgulho, murmuração Inimizade e porfia, inveja e dissenção Manda fogo, fogo meu senhor, fogo, quero sentir teu poder Fogo, manda meu senhor, manda, faz meu coração arder Fogo, fogo meu senhor, manda, o fogo que Moisés via O fogo que na sarça ardia, o fogo que não consumia Quero obter energia, para poder divulgar Esta mensagem que salva, que tem poder pra curar Quero obter energia, pra mortos ressuscitar Quero obter energia, para demônio expulsar Manda fogo, fogo meu senhor, manda, quero sentir teu poder Fogo, manda meu senhor, manda, faz meu coração arder Fogo, fogo meu senhor, manda, o fogo que Moisés via O fogo que na sarça ardia, o fogo que não consumia Quero ver fogo, quero ver fogo, quero ver fogo, quero ver fogo andar Quero ver fogo caindo, quero ver o muro falar Quero ver fogo caindo, quero ver tudo escutar E cego que for sarado, de alegria chorar Manda fogo, fogo meu senhor, fogo, quero sentir teu poder Fogo, manda meu senhor, manda, faz meu coração arder Fogo, fogo, fogo meu senhor, manda, o fogo que Moisés via O fogo que na sarça ardia, o fogo que não consumia Quero ver fogo caindo, e o senhor batizar Quero ver crente pedindo, e o senhor renovar Quero ver almas chorando, ao meu senhor se entregar Quero ver anjos constantes, em nosso meio voar Manda fogo, fogo meu senhor, fogo, quero sentir teu poder Fogo, manda meu senhor, manda, faz meu coração arder Fogo, fogo, fogo meu senhor, manda, o fogo que Moisés via O fogo que na sarça ardia, o fogo que não consumia Fogo, fogo meu senhor, fogo, quero sentir teu poder Fogo, manda meu senhor, manda, faz meu coração arder Fogo, fogo meu senhor, manda, o fogo que Moisés via O fogo que na sarça ardia, o fogo que não consumia Fogo, fogo meu senhor, fogo, quero sentir teu poder Fogo, manda meu senhor, manda, faz meu coração arder Fogo, fogo meu senhor, manda, faz meu coração arder Fogo, fogo meu senhor, manda, faz meu coração arder Posso me orgulhar em servir ao meu salvador Mas quero me humilhar na presença do meu Redentor Tu és soleiro, ó meu bom senhor, ó meu bom senhor Eu sendo de barro, tu és construtor Tu podes quebrar-me, também construir Oh, faz-me um vaso, para ti eu servir Reconheço que sou tão pequeno, mas tu és grande senhor Revela-me tua vontade, e pronto a servir Tu és soleiro, ó meu bom senhor Eu sendo de barro, eu sendo de barro, tu és construtor Tu podes quebrar-me, também construir Oh, faz-me um vaso Para ti eu servir, os talentos que me entregaste Sei que não devo enterrar Eu bem sei que tu me chamar, cantando, quero trabalhar Tu és soleiro, ó meu bom senhor Tu és soleiro, ó meu bom senhor Eu sendo de barro, tu és construtor Tu podes quebrar-me, também construir Oh, faz-me um vaso, para ti eu servir Tu és soleiro, ó meu bom senhor Eu sendo de barro, tu és construtor Eu sendo de barro, tu és construtor Quem está em pecado deve estar com medo Que seja revelado na oração O Espírito Santo sabe o teu segredo Pois ele é quem conhece a tua vida, irmão Desde aquele tempo que caiu no erro O Senhor não escuta as tuas orações Porque os teus pecados estão te afogando Também atrapalhando a congregação Quem será que vive em nosso meio Imitando a vida de Acã Eles pensam que engano a Deus Com pecados encobertos na congregação Quem será que vive em nosso meio Imitando a vida de Acã Eles pensam que engano a Deus Com pecados encobertos na congregação Tem jovem acostumados, namorados, crentes Não sei como é que sente que tem salvação Se o pastor disciplina, eles ficam zangados E às vezes até os pais entram na confusão Conjuntos musicais que parecem roqueiros Se cantam músicas sacras, não gostam não Só tocam músicas jovens que não falam em Deus Com coisas parecidas da televisão Quem será que vive em nosso meio Imitando a vida de Acã Eles pensam que engano a Deus Com pecados encobertos na congregação Quem será que vive em nosso meio Imitando a vida de Acã Eles pensam que engano a Deus Com pecados encobertos na congregação As vezes alguém peca e fica bem tranquilo Porque a consciência não tem mais função E perde logo o ânimo de dar glória a Deus A gente identifica o crente cochilão Fica desconfiado com qualquer doutrina Sentindo grande culpa em seu coração Tem deles revoltados mesmo comigo Porque eu canto hinos de exortação Quem será que vive em nosso meio Imitando a vida de Acã Eles pensam que engano a Deus Com pecados encobertos na congregação Quem será que vive em nosso meio Imitando a vida de Acã Eles pensam que engano a Deus Com pecados encobertos na congregação Com pecados encobertos na congregação Quem será que vive em nosso meio Amor é um negócio E pizza, am hydrogen Eis Leiro dos vales sim, mas é tão linda a flor És tu, ó meu Jesus, és o meu salvador És o perfume então, que não tem fim Tu és amor, tu és minha esperança Quem espera em ti não cansa, tem plena salvação Só em ti confio, meu salvador És a esperança do pecador Porque por mim, tanto sofreu Na cruz pregado, meu Redentor Tu és a minha luz, és meu refúgio então Tu és o pecador, a grande salvação És o consolador, és o poder Tu és a vida, consolador os tristes Das almas abatidas, sem paz, sem salvação Ovis dos céus, as petições Derrama a graça, nos corações Com teu poder, vem nos ungir De tua graça, nos revestir Foi, foi por mim, por ti Que ali sofreu Jesus Martirizado foi Levando a sua cruz Para nos dar, enfim A salvação Vem sem demora, não perca tempo, amigo O alma em perigo Jesus é a salvação Quando morreu Meu bom Jesus Por mim sofreu Amarga cruz Por mim por ti Sofreu o sênior Mostrando ali Tão grande amor Amarga cruz Amarga cruz Quando eu andava lá nas trevas do pecado Um desgraçado pelo mundo eu vaguei De vez em quando eu dormi embriagado Quando acordava estava dentro do xadrez Agora eu dou glória a Jesus Glória a Jesus, foi Jesus quem me salvou Agora eu dou glória a Jesus Glória a Jesus, foi Jesus quem me salvou Eu na escola de pecado era famoso Pois Satanás era meu mestre de instrução Estava escutando para ser um criminoso Se não é Cristo eu aprendi a ser ladrão Agora eu dou glória a Jesus Glória a Jesus, foi Jesus quem me salvou Agora eu dou glória a Jesus Glória a Jesus, foi Jesus quem me salvou Até de bala vem o meu corpo marcado Era um prazer quando eu estava em confusão Pelas estradas vi meu sangue derramado Quase que morro sem Deus, sem salvação Agora eu dou glória a Jesus Glória a Jesus, foi Jesus quem me salvou Agora eu dou glória a Jesus Glória a Jesus, foi Jesus quem me salvou Foi um devoto auxiliar de macumbeiro Um criminoso, viciado e absoluto Quando eu ganhava pela rua algum dinheiro Eu só gastava com cachaça e com charuto Agora eu dou glória a Jesus Glória a Jesus, foi Jesus quem me salvou Agora eu dou glória a Jesus Glória a Jesus, foi Jesus quem me salvou Passei no mundo as maiores amarguras Até que um dia o evangelho eu aceitei Examinando as sagradas escrituras Achei Jesus do inferno, eu me salvei Agora eu dou glória a Jesus Glória a Jesus, foi Jesus quem me salvou Agora eu dou glória a Jesus Glória a Jesus, foi Jesus quem me salvou Glória a Jesus